Música Wings, uma nova magia sobre o céu As Wings, uma amiga sorrindo encontrarás Forever Wings, aventuras sem fim viverás Com as Wings, o teu coração de fara baterá Somos Wings e o desafio está no ar Coragem, fantasia, aventuras e emoção O amor é uma alegria no coração Para nós, amigas do Wings Club Unidas no destino, asas de luz estão Para sempre juntas, ainda juntas Wings, uma nova magia sobre o céu As Wings, uma amiga sorrindo encontrarás Forever Wings, aventuras sem fim viverás Com as Wings, o teu coração de fara baterá Somos Wings e o desafio está no ar Sentir-lhe de magia, o jogo da emoção Ao ritmo com que bate o teu coração Por nós, como uma música Que sobe até ao céu, além das estrelas Todas acesas, se voam junto às Wings, uma nova magia sobre o céu As Wings, uma amiga sorrindo encontrarás Forever Wings, aventuras sem fim viverás Com as Wings, o teu coração de fara baterá O que é o teu coração de fara baterá? O que é o teu coração de fara baterá? Obrigado.